O governo federal trabalha para que o Brasil se torne autossuficiente na produção de trigo e conta com tecnologias desenvolvidas pela Embrapa Cerrado para expandir a plantação do grão na região central do país. Este agricultor cultiva trigo há 40 anos na região do Cerrado. Ele conta que esse ano aumentou a área de plantio do grão de olho no mercado internacional. Além de aspectos econômicos, também tem o aspecto agronômico, que é muito favorável. Massas, pizzas, pães, bolos, biscoitos, guloseimas feitas do trigo processado. Por ano, são quase 13 milhões de toneladas que o país consome do grão para a fabricação de produtos alimentícios. Se o consumo é grande, a produção é pequena. Só chega a 8 milhões de toneladas ao ano. E o esforço do Brasil é para se tornar autossuficiente em trigo nos próximos anos. Aqui na região do Cerrado, há um grande potencial para ampliar a área de produção do trigo em pelo menos 3,5 milhões de hectares. A Embrapa Cerrado é o caminho de quem está interessado no conhecimento do cultivo do trigo. A Embrapa desenvolveu essas tecnologias, nós colocamos à disposição dos produtores todas essas informações via internet, mesmo o produtor entrando em contato com a Embrapa. A gente tem todas essas tecnologias para chegarmos a essas altas produtividades e essa qualidade de produção. Se a expansão da produção der certo, serão cerca de 4 milhões de toneladas do grão a mais no país. Ele precisa ter preço. Tendo preço, o produtor tranquilamente vai produzir trigo aqui e nós poderemos chegar à autossuficiência com essa produção do Cerrado aqui do Brasil Central.